O ataque de vandalismo ao templo religioso Em Poço de Caldas, Minas Gerais Despertou a indignação dos fiéis E chamou a atenção para a realidade da cristofobia no Brasil Os criminosos pincharam na fachada da igreja O pedido de morte aos cristãos O ataque ocorreu na noite do último sábado, dia 7 Na igreja batista Avivar No bairro Jardim das Hortências Além do pedido de morte ao cristianismo Os vândalos também pincharam um pentagrama Símbolo associado ao satanismo E também um órgão genital masculino Câmeras de segurança captaram o momento em que um carro se aproximou da igreja E três pessoas desceram para cometer o crime Uma mulher e dois homens aparecem na gravação Que será usada pela polícia para tentar identificar os envolvidos Intolerância e perseguição religiosa em Poço de Caldas Um perigo que se aproxima Comentou o vereador do município Marcelo do PSC Através da sua rede social Ele disse assim Minha solidariedade aos membros da igreja batista E de todos os cristãos da nossa cidade Que Deus tenha misericórdia de todos nós Abuso de poder Outro caso que também chamou a atenção envolvendo a intolerância religiosa Aos cristãos no Brasil ocorreu na cidade maranhense de Coroatá A 230 quilômetros de São Luís Quando o Natanael Santos da Assembleia de Deus Foi preso durante o culto ao ar livre A prisão do pastor Natanael E de uma obreira que estava com ele Fazendo o culto no espaço público Ocorreu a mando de uma juíza Identificada como Annelise Nogueira Reginato Titular da primeira vara da comarca de Coroata Segundo o Ol A magistrada ficou incomodada com o volume do som Do culto que estava ocorrendo próximo ao fórum local Ela então pediu para que o volume fosse baixado E o pastor por sua vez teria atendido a solicitação Mesmo não cometendo nenhuma infração Segundo testemunhas o volume ficou realmente baixo Mas a juíza não teria ficado satisfeita E então enviou viaturas policiais ao local O que resultou na prisão do pastor Ele e a obreira permaneceram cerca de uma hora e meia Na delegacia até serem liberados Ao tomar conhecimento do caso A senadora Elisiane Gama do Cidadania Gravou um vídeo afirmando que entrou com um pedido No CNJ Conselho Nacional de Justiça Requisitando o afastamento da juíza por abuso de poder É inevitável uma atitude tão arbitrária Como essa da juíza de Coruatar Que mandou prender o pastor No exercício da sua função de ministro do evangelho Afirmou a senadora em sua conta no Instagram A Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Emitiu uma nota sobre o caso Confira nas imagens Ela diz assim A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil C.G.A.D.B Na pessoa do presidente Pastor José Wellington Costa Jr Se une à Convenção Estadual das Assembleias de Deus Do Estado do Maranhão C.E.A.D.A.M.A Presidida pelo ilustre pastor Pedro Alde Damasceno Terceiro vice-presidente da C.G.A.D.B Em solidariedade ao pastor Matanael Diogo Da cidade de Coruatar, Maranhão Que na noite da última terça-feira dia 10 De forma arbitária foi impedido de pegar a palavra de Deus Contrariando assim a liberdade religiosa A nós, autorgada pela Constituição de nossa nação Nos colocamos à inteira disposição do estimado pastor Matanael